Salve galera, tá uma mão na área? O vídeo de hoje vai mostrar uma maneira de você ganhar algumas recompensas aí que às vezes fazem falta aí na sua corrida aí para o sucesso aqui no Waze of Z Origin. Então, vamos direto para o vídeo. Vocês sabem que eu estou nessa vibe aqui de jogar sem gastar um tostão. Então se você também tem essa visão aí do jogo, embora tenha muita facilidade aí nos pacotes, que tem pacotes baratinhos, mas eu não quero gastar não, então eu quero fazer um caminho aqui do sucesso para você ter nesse jogo sem gastar. Você vem aqui no Centro Governamental. O Centro Governamental, você vê aqui recompensas diárias. Talvez você faça, receba e nem saiba por quê. Mas aqui, eu tenho oito horas para terminar essa recompensa diária. Eu já abri cinco baús, falta o sexto. O sexto vai vir seis mil experiências, dois fragmentos de recrutamento avançado, um baú de super materiais e quinze minutos de velocidade de cura. Parece pouco, mas não é. Seis mil experiências vão te ajudar muito aqui, ó. Está vendo aqui, experiência? Para mim, falta bastante coisa aqui. Que vocês estão vendo aí para eu atingir o level 35. Eu estou no level 34. Para eu conseguir o level 35. No próximo vídeo, eu vou falar um pouco sobre isso aqui. Quais as importâncias que o level acima desse que eu estou aqui vai me possibilitar algo impressionante aqui, que é sobre o SOS de batalha. Se você está interessado em assistir o próximo vídeo, você fique aí, que eu vou deixar um link aqui para você assistir logo após esse aqui, o como utilizar o SOS de batalha. Mas o vídeo de hoje é sobre isso aqui. Então está aqui. Recompensas diárias. Você tem aqui várias tarefas. Eu já cumpri quase todas. Vocês estão vendo as que estão cheias aqui. Eu já cumpri. Para que eu possa atingir o máximo de hoje, eu tenho essas opções aqui que ainda estão incompletas. Quais seriam essas incompletas? Promoção de soldado. Promoção de soldado. Você clica aqui no i. Ele vai te enviar para lá. Promova 250 tropas e ganhe 3 pontos para cada 50. Então, vamos lá. É só você vir aqui. Promoção de soldado. Promoção de soldado. Vou promover zumbi. Deixa eu ver aqui. Não, não vou promover zumbi não. Vou promover canhão. Porque esse aqui para batalha é melhor. Então, vou promover. Cumprir aqui. Cumprir aqui. E você vem lá no item. Só que ele vai só terminar um dia depois. Então, ele está rodando aqui que vai terminar. Certo? Só que eu tenho 8 horas apenas para concluir. Então, o que eu posso fazer para conseguir logo isso? Eu tenho aqui colheitas. Eu tenho assistência de recurso. Eu posso usar aqui esse item de assistência. Assistência de recurso. Você vai precisar enviar recurso para alguém, algum amigo seu. Não sei se você já observou que às vezes alguém manda um recurso para você sem você entender por quê. Não é generosidade. Não é amigável. É o cara cumprindo a tarefa lá. Mas, eu estou com as minhas tropas todas cheias aqui. Deixa eu ver se eu tenho um VIP aqui para desbloquear. Tem de 3 dias, mas eu não vou fazer. Vou deixar esse para outro dia. Eu tenho algumas outras atividades. Vamos voltar lá. Que eu possa fazer logo e desbloquear logo esse... Esse prêmio aqui. Tem coleta, tem assistência, tem login de ferro. Bom. Eu tenho lá que eu estou colhendo pão. Eu estou colhendo... Eu posso fazer o seguinte. Eu posso tirar... Vamos fazer uma tecnologia aqui. Vamos ver lá. Façam... Vamos fazer uma pesquisa. É o tete a tete aqui, galera. Então, eu estou fazendo para vocês aprenderem. 11 horas. Vou ter que acelerar. Nananana... 8 horas. Deixa eu ver aqui o outro aqui. O que me interessa. Para fazer logo. 14 horas. A durabilidade. Vamos nessa aqui mesmo. Tá. Fiz lá. Vocês vão ver aqui. Vamos ver. Se já... Pesquisa. Não. Vou acelerar. A galera está me ajudando aqui. Falta 90, né? Então, é que... Ganhe 20... É... Faça uma pesquisa no centro. Para ganhar os pontos obtidos aqui. Certo? Então, vamos lá. Vou acelerar. Vou acelerar. Aceleração. Tenho de 12. Tananana. 12 horas. 2. Eu já tenho de 8 aqui. Uma coisa que a gente gasta bastante nesse jogo. É a aceleração. Mas não tem problemas. Para fazer o vídeo aqui. Esse aqui eu vou fazer. Certo? Falta 12 horas. Vai dar certinho. Aí eu boto aqui. Ok. Fiz lá. Vocês viram que o item já saiu. Né? Da pesquisa. Foram 100% aqui. Eu vou fazer duas. Acho que é uma. Essa aqui. E para a gente conseguir. Ok? Vamos ver aqui. Vou tirar essa. Vou retirar essa aqui. Retirei. Olha lá. Falta pouco. Deu 100%. Então falta apenas mais uma. Tarefa aqui. Para eu concluir. Eu posso matar monstros. Né? Mate monstros. E eu matando monstros. Eu vou conseguir. Certo? Então aqui. Para abrir esse aqui. Eu vou matar o monstros. Ou fazer aqui. A questão do abastecimento. Para vocês verem aqui. A conclusão do vídeo. Eu vou dar uma pausa aqui. Enquanto. O. As minhas tropas estão voltando. Para que você não fique aí. Estressado. Olha lá. E aí. Minhas tropas voltaram, galera Vamos lá concluir aqui o vídeo Mostrando pra vocês Maneiras como ganhar Prêmios Sem gastar nenhum dinjim Aí vocês estão vendo aqui Voltar aqui Beleza Pro centro governamental Recompensa diária Vocês veem que falta pouquíssimos Cinco Cinco pontos Pra que eu possa atingir O prêmio máximo aqui E finalizar Eu vou matar um zumbi E o zumbi eu não vou gastar nada Vamos lá Eu já atinjo ali A meta Eu tô matando o zumbi 27 Mas vamos ver se eu consigo aqui A tropa não tá cheia Vamos ver se eu consigo matar aqui Um 26 Outra coisa aqui que eu vou fazer Vai ser um vídeo aqui Sobre isso aqui Olha só Tá vendo aqui O meu poder de ataque É devido ao comandante Que tá ali Atrelado Na base Vou mudar de comandante Pra poder atacar ele aqui Vou fazer outro vídeo Sobre isso Tá vendo aqui De estratégia Esse comandante aqui Eu troco ele pro padrinho Olha só Tava 122 a marcha Olha só quanto que vai tá agora Não parece Vai dar uma diferença Olha só quanto que vai subir 126 Subiu pra caramba né Vou botar um pouco de zumbi E vamos ver se a gente consegue Com essa tropa aí Matar esse 26 aí Bom Nosso vídeo tá terminando aqui Vocês vão ver aqui Que vamos concluir Você que ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Deixe seu like Se você gostou desse vídeo Deixe seus comentários aí Pois os seus comentários são lidos E eu respondo todos os meus comentários Então Às vezes a sua dúvida Será um próximo vídeo Vou fazer o próximo vídeo aqui Em cima de uma pergunta Que tá lá nos comentários Então Deixe seus comentários lá E ajude ao canal Talmal Games A subir cada vez mais aí Beleza? Vamos lá Matamos o 26 aí Aparecer lá já o baú Com certeza já abri Tá aberto lá o baú Tá aqui Então galera Isso aí é o que você pode fazer Todo dia Você vai ganhando Vários Somando todos os baús Que aqui foram abertos Um monte de prêmios Aceleração Experiência Fragmento de De recrutamento Baús Às vezes você tá sem aceleração Pra nada Aqui ó Quinze minutos aqui De aceleração De cura Beleza? Espero que o vídeo tenha sido É Bem didático pra você E É isso aí Até a próxima O próximo vídeo Aqui no canal Talmal Games Falando desse vídeo Desse jogo Ace of Z Orange Ou de qualquer outro jogo Beleza? Fique aí Até o próximo Fui galera Tchau